Olá galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Você já conhece esse aparelhinho aqui? Esse é o Smart Trip, é um aparelho aí Bluetooth que você pode colocar no seu capacete, tá? E nós aqui da Upmoto temos uma promoção pra você. Qualquer capacete BF pode colocar esse Smart Trip, ó. O BFB45, BFB12, o Icon da Pils, Spike da Pils, Mirage, o modular da Pils Urban, F21, o Alegro. Qualquer um desses capacetes aqui a gente consegue colocar intercomunicador ou o Smart Trip. E aí se você comprar o Smart Trip com a gente, você vai ganhar um limpador de viseira e um desconto de 10% no PIX, pra você pagar no PIX. Agora, se você for pagar no cartão, você ganha um desconto aí de 5%. A gente parcela até em 10 vezes sem juros. Toda a linha BFB45, BFB12, BFB40, Icon, Spike, Mirage, Urban, F21 e Alegro aceitam o Smart Trip, tá? A gente já te entrega esse capacete montado ou de fábrica ou a gente monta na loja na hora pra você, tá bom? Então se você comprar com a gente o kit, capacete mais o Smart Trip, você vai ganhar aí 10% de desconto no pagamento à vista, mais um anti-embaçante que vai totalmente free pra você, tá? E se você quiser pagar no cartão, você tem 5% de desconto aí, pode parcelar até em 10 vezes sem juros, tá bom? Nossa loja fica na Rua Pamplona, 935. Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? Qualquer dúvida, chama a gente lá, valeu? Qualquer um desses capacetes aqui a gente entrega de fábrica ou monta na hora aqui pra você e tem um desconto mais o brinde, valeu? Galera, segue a gente aí, deixa um like no vídeo, qualquer dúvida é só chamar a gente, valeu? Tchau, tchau!